Os governadores de diversos bairros de Ribeirão Preto sofreram com a falta de energia no último dia do ano. A chuva da madrugada de quinta-feira deixou muitos prejuízos. A chuva que castigou muitos pontos de Ribeirão Preto também foi cruel aqui na zona oeste. A árvore caiu e carregou a fiação. O poste se rompeu. O vento foi bem forte, foi muito forte, então aconteceu essas coisas. Daí em diante, sem energia elétrica foram vários prejuízos que afetaram ao menos um quarteirão. Depende da energia para tudo hoje, até para a geladeira, tem um monte de coisa perdendo lá. Freezer e a falta de energia, que você não tem luz dentro de casa, fica à mercê deles mesmo. O trecho da avenida Pio 12 ficou com a pista quase toda tomada pelos galhos. Perigo de provocar acidentes de trânsito. Pode subir alguma moto correndo ali, ou carro correndo, e entrar até debaixo do poste ali, e acontecer um acidente feio. Em decorrência dos problemas de energia elétrica, o abastecimento de água também ficou prejudicado aqui no Jardim Piratininga. E o resultado é esse. A comunidade começando 2021 sem água e sem luz. O Daerp disse que 11 postos que estavam parados e voltou 9, mas o nosso posto aqui do Jardim Piratininga não voltou, porque a gente está sem água. E foram várias notificações feitas a CPFL e Corpo de Bombeiros, mas sem nenhuma garantia de que os serviços seriam restabelecidos. Já vieram aqui cedo, deram uma olhada, tiraram foto, mas até agora não fizeram nada para nós aqui. Eu acho que pelo menos eles teriam que restabelecer a energia elétrica aqui nas nossas casas. Já liguei três vezes na CPFL e só falam que vai abrir a nota de urgência, com prioridade, e não passou três caminhões aqui, não viram, não fizeram nada. Inclusive já passaram pessoas aí querendo furtar os fios aí, dando uma olhada nos fios, porque são provavelmente cobre, né, e atrai atenção. Situação semelhante também na zona sul de Ribeirão, com a queda de árvore provocando interrupção no fornecimento de energia. O registro em vídeo dos moradores mostra o estrago, sem a expectativa de que o serviço seja restabelecido. Thaís Mantuani para o Jornal da Clube. A CPFL Paulista informou que enviou equipes aos locais para realizar os reparos necessários e reforçou a importância de registrar as ocorrências através do WhatsApp que aparece aí na sua tela, 193795-1705. Eu vou repetir, 193795-1705. Esclareceu ainda que o fornecimento de energia foi restabelecido por volta das nove da noite de ontem.